Música A poxa é mais uma alimentação saudável, que esteja praticidade, porque hoje todo mundo não tem como consumir, não tem como fazer comida em casa, porque trabalha o dia todo. Então a minha ideia era fazer alimentos prontos, congelados, que a pessoa possa ligar na hora que quiser e a gente fazer as entregas. Tem a linha Light, que é a base de aves, carnes, massas de peixes e frutos do mar. Tem a linha vegetariana e 100% orgânica, então é um leque bem expressivo. Futuramente a gente já vai estar lançando a sobremesa Diet Light, os pães sem glúteos, sem lactose e os salgados, a parte de massas. Ali a praticidade, unindo a agilidade também, a pessoa, ah, eu quero isso agora, então tem como pegar. Tem como a pessoa ligar pedindo, ah, eu quero, eu trabalho aqui, mas eu moro em Ponta Negra, vamos supor. Então a pessoa liga, o saldo trabalho é 6. Então a gente, a pessoa liga, a gente reage, a gente separa o que a pessoa quer e a pessoa passa aqui e leva. Se a pessoa quiser, entrega em delivery da mesma forma, também. Os sucos funcionais, como eu lhe falei, são sucos funcionais à base de frutas, tipo assim, da época da estação. Então eu faço smoothies, que são sucos concentrados e funcionais. Porque hoje em dia é muito difícil você comprar um suco e ele perde a validade muito rápido. Então a maneira de congelar, ele dura por mais de 2, 3 dias, se você deixar ele em congelador. Então se você retirar da geladeira, ele dura por mais um dia. Então é melhor você tomar um suco congelado do que um suco in natura, que se perde rapidamente. O detox, ele não entra nada de carnes, nem carnes brancas, nem carne vermelha. Entra, não entra nada de glúten, isento também de lactose e sujeira e valos. Então é a base de muita fruta, muitos chás, muito suco verde, como pergunta também, que a gente chama suco vivo. Muita salada, muito sobremesas que não tem açúcar, é mais meio o mel de agave que eu utilizo. Outro tipo de açúcar demerara para utilizar em sobremesa, com basteo de glicose, basteo de açúcar também. E temos também a parte das sopas, que são sopas para, na linha do detox, são sopas que diminuem a glicemia. O prazo de validade para carnes e aves e massas, ela dura cerca de seis meses, de acordo com o prazo de fabricação. Se a pessoa for lá no rótulo, que foi feito, por exemplo, em fevereiro, final de fevereiro, então a conta é seis meses, mas vai estar a validade no próprio prato que a pessoa for consumir. Então o prazo de duração é muito grande. Agora, para peixes e crustácea é bem menor, no máximo dois meses. No início do processo da gente, a gente trabalha com a máquina chamada ultracongelamento rápido. Então ele bloqueia a passagem de ar para que o alimento não fique molhado, ele fique sequinho na hora que a pessoa for descongelar. Quando for colocar em micro-ondas ou forno normal, forno convencional. As minhas caixinhas, elas são próprias, tanto para o micro-ondas como para o forno. Dependendo da proteína ou do que você levar, tem um tempo, na própria embalagem tem um modo de aquecimento e tem os valores nutricionais também no prato. Além de tudo, na etiqueta tem a opção sem glúten, sem lactose e também tem a porção normal, com glúten e com lactose também. E todos os pratos também tem a adição de menos sódio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto